E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar Gift Card e colocar cash no joguinho Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rock's Energy Que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus O Laranjada Larapia e o Confusão Larapia Com 15% de desconto Se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's Então já sabe, tá querendo economizar E pegar energético de diversos sabores Só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho Que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br Barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre tá renovando E não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição pra ficar ciente Oh 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 Como é que cê mandou o Casarão de Osses, véi? Hoje tá difícil Oh Vitor, quando é que vai voltar o RPG do Colute com cês lá? Sexta se eu não me engano Sexta, filho, olha aí Inclusive, Zanf Acho que a ansiedade do Binho Bateu por causa de você Oi? Tá pra falar Obrigado, amigo Você é um amigo Checa suas armas e equipamentos Tá bom Tá bom É Fábio Kogulu Má Fábio Kogulu, tá bem hoje? É lá, véi Tem que ver aí Pô, Valzinho, não tem um dorzinho não, véi Ele até não Deve tá ocupando Pegar a ligação de lá Soldado inimigo chegando Pegou? Pô Boa tá no treino, pô Ele não treina hoje Que treinar, rapaz? Não treinar da futuro pra alguém Olha ele aí ligando Ô, Boa Eu entendi, Fábio A sua ansiedade, véi É jogar com o Zanfa É jogar com o Zanfa Até quando sonhão, véi Eu tô aqui querendo morrer Eu falei pra você, pô Pera aí, ô Fábio Zanfa é foda, pô Alô Ele não tá ali, eu vi, não Filha da puta Olha, véi A gameplay começou de sete horas, véi Sete e dez Eu já tava puto, véi Não, pô Não, não Essa noite vai ser longa demais Vai se fuder, véi Vai se fuder Vou morrer daqui a mais tarde, pô Finde que caiu energia, véi Aproveita que pede logo o remédio aí, pô É, me presta aquele remédio que tu tá tomando aí, véi Na moral Vou matar pra você Caralho Caralho O cara é cruzão, véi Sou causador de doença Mas não sei, é tudo ruim É, deve ser, viu Porra Deve ser Me diga, me diga O que deu certo aqui Hoje, de sete da noite até agora Deu certo o quê? A gente tá jogando com o Joel Vito e Zanfa E ficou em segundo lugar Como que isso já não é dar certo? E o Johnny, não conta não, né? Esqueceu o Johnny Não, é porque o Johnny ainda é uma pessoa de respeito Agora nós três somos morrosamente horrorosos É, faz o seguinte Deixa ele ficar por cima das tuas costas Beleza É Caralho Peguei aí um pouquinho Um minuto O Johnny me deu arma, pelo menos E você? Vou fazer o seguinte Fica aí, fica aí, Zanfa Fica aí Viu? Fica aí, ônibus Fica aí Na puta que pariu Sozinho aí Vamos sozinho Eu tô aqui junto com você Esse é o problema Esse é o problema Eu vou me afastar de você, Zanfa Tá vendo? Vocês não conseguem nem ver o mapa, Joel Você é amizade que a minha mãe manda evitar Filha da puta Liga pra sua mãe aí agora E pergunta o que ela acha de mim Ah, eu gosto muito do Zanfa Zanfa, pessoa do bem Vai Zanfa, ela não lhe conhece não, Zanfa Não lhe conhece não, Zanfa Não lhe conhece não, Zanfa É isso que o senhor fala Mãe, o Zanfa, ela vai dizer O que é isso? Ela não vai nem dizer quem é Ela vai dizer o que é isso É, quando ela fala Eu tô puta O que foi que o Zanfa fez, meu filho? Ei, tem o cu, Leo Vai se fuder Passa a mão na cabeça dele de novo Vamos jogar o jogo, time Não, não vou não Passa a mão na cabeça dele de novo Veja amigo dele Não, não, não é o seu amigo? É, é o seu amigo Tá certo o Johnny, velho É amigo, é amigo Tá certo ele Mas passar a mão na cabeça É O Johnny tá certo Vocês tão bagunçando aí Não quer valorizar as ações do amigo, ok? Que tá aqui se esforçando Você sabe onde é que você tá E onde a gente tá Olha o cara aí de carro Aí, ó, maluco Olha o maluco Derrubei Caramba Fecha Deu um tiro na costela dele Ele ficou tranquilo Deve ter feito Ahn Ahn Ó, tem uma caixa de munição aqui, ó Quer pegar? Aqui, ó Ó Aqui no chão da casinha Bora Ô, Zanfão Ô, Joel Já agotou a Piggy na tua vida, Zanfão, alguma vez? Joel, bora 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 Tem vaga pra todo mundo É, dá Aí, vamo aí Dá e sobra Vambora Vai com a loja, nós aí Ali atrás, na torre de raio Ninguém pegou, ninguém pegou a caixa de municieira Municieira ali Eu só joguei ela Eu tenho uma aqui, mas eu joguei ela só pra vir pegar Eu tenho uma aqui também Eu tenho uma caixa de munição aqui Munição não é problema O problema é o Zanfão Não Ó lá Ó lá, eu vim buscar os amigos Tão levando ainda Não, vamo, não Fica tranquilo, Zanfão Você não vai buscar não Você não vai buscar não Você não vai buscar não Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala Nem Uber eu pedi Não pedi pra você vir não Ó lá Aí é um engraçado Jogo dele, jogo dele, jogo dele Ai, olha Ó, ó, ó lá, jogo, 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 jogo Tom, 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 tom Compre, 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 compre Ninguém comprou Beleza Pega, 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 pega Tem que ir caca, cara Entrega de armamento aliado Sai do trem blast aí pô Põe mais uma aparelinha aí, pô Toma aí É boa É É daquela, né? É a boa, vem! Boa, boa! Ó, ó! Munição aqui! Nossa, essa aqui é a boa? Ó! Munição! Munição ali, ó! Bora, 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 bora! Munição, ó! Pode matar a gente, vai! Munição, ó! Tu vai vir, tu vai vir! Bora! Bicho, o meu problema é ser amigo, Joel! Esse aí é um mal que eu tenho, que é f... Vai, 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 vai! Pega o loadout do bicho, para aqui, Joel, agora! É, ué! Pega a arma aqui, pega a arma! Aquela JX é menino lá, Muzi! É boa, não? É, né? Não tem o loadout da JX, bicho, rapaz! Sobe, 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 sobe! Bora, bora, bora! Ah! Isso, toma atenção! Não é pouco, não! Vamos para onde? Marca aí pra mim! Se você quiser! Procurar, né, velho! Ilegalidade! Alandruagem! Eu tô tendo a safe aqui, gato! Passa aí a ponte! Vire à direita! Vire à direita! Em 300 metros, vire à esquerda! Olha ali, ó! Pra ali, ó! Essa direção, rosa! É, pra ali, ó! Pegue reto aqui! Pra ali, ó! É foda! Pode ir! Pegue aí! Ali, ó! Ó! Tá aqui na frente, viu! Quadruagem! Pode descer do carro! Rio de Janeiro Style, desci, hein! No meio do favelão aqui, loucuragem! Tô subindo, eu vou subir pra poder ter altura pra... Não! Tenha, tenha! Não, 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 não! Você sobe, viu! Você sobe com o subterrâneo! Fica tranquilo! Passou um paracadeiro aí! Quem é, né? Não! Deixa ele lá! Cuidado aí, viu! O anjo! Salvo o restante! Ó! Muito bem! Seu esquadrão tá na zona separada! O seu espécie da... Eita, meu! Já acabou! Não foi, velho! Ainda tá rolando já, pô! Falta meia hora! Atenção! O esquadrão inimigo marcou você como alvo de caçada! Ó! Alvo de caçada aí, viu! Semenzinho! Quero matar o Semenzinho! Ô, 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 ô! Timê, Timê! Vão comprar um varso nessa loja aqui de amigo! Hein? De maluco assim! Zanfa, Zanfa! Não adentra na favela, Zanfa! Não adentra na favela, Zanfa! Não adentra na favela, Zanfa! Cheio de... Cheio de creatina aqui dentro! Ó! Problema, Zanfa! Tem um cara lá na puta que pariu! Caralho! Ó, tirotei aqui! Ó o Cariani! Brincadeira! Brincadeira, caralho! Que susto da porra! Vão comprar produtos, Zanfa! Pro seu... Vibrâncio? Vambora, vambora! Vão comprar um Vant aqui nessa loja, velho! Vão comprar eles! Não tá com dinheiro! Tem dinheiro! Preciso dos amigos! Compre a creatina aí! Compre a creatina aí, Zanfa! Compre a creatina aí, Zanfa! Compre a creatina, Zanfa! Compre a creatina, Zanfa! Boa, boa! Chega nesse, né? Boa, 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 boa! Doide, velho! Ó! O STF proibiu, né? Voo em operação em favela, mas tô aqui! Vai da merda! Vai da merda! Tô aqui! Tô vigiando aqui por cima da favela aqui! Ele proibiu mesmo voo em favela? Proibiu, velho, que use helicóptero em operação em favela! Por quê? Acho que diz o que ele explicou, é que oprime a população! Não é, né? Entendi! Entendeu? A pressão da... É um caixa de plaqueiro! Tem um ataque de morteiriço aqui! Tem um ataque de morteiriço aqui! Tem um ataque de morteiriço! Tá muito quieto mesmo o morro, velho! O morro tá muito quieto! Vamos pegar o baluarte aqui! Vamos, velho! Vai pegar o... Atrapalha os estudantes, ó! Vindo pra lá! Tá ali, ó! Ladruagem, ó! Vem, vem, vem! Vou esperar vocês pra pegar o balão junto! Tô contigo! Já vai! Aí não é, cai todo mundo junto lá naquela terreira! Agora é pra cair todo mundo junto na terreira? Lá na terreira, ó! Lá na sobra! Na mesquita aí, na mesquita! É, no mesquiteiro aqui! Olha ali, ó! Olha ali, ó! Eles me acertaram! Tem um vinho aqui atrás, ó! Tem um vinho aqui atrás, ó! Meu Deus, a câmera pariu! Um caminando aqui, mas morri ali, viu! Viver! Calma! Eles não tão mais rastreando você! Colega de esquadrão entrando no gulag! Vai remobilizar se sobreviver! Cuidado, joga, joga, joga! Tem gente aí! Eu não peguei já! Muita ofensividade! Muita sniper, pouca play, viu! Meu Deus do céu, tu! Cai aqui, ó! Tá peste! A arma dos cara tá... Tô chegando... Tô chegando... Violenta! Vem, 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 vem! Desce, 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 desce! Não! Desce pra onde? Vem comigo aqui, hein! Aplica aí e tosse! Joel! Enrola os cara aí que aqui tá ruim! Tá! Tô naquele... Naquela... Mesquitinha ali! Está a morte! Subiu pra cá comigo! Entra lá! Meu Deus, não morre não, velho! O cara aqui tá nu ali, velho! É o bem ali, hein! É o bem ali, hein! É o bem ali, hein! Ali, onde, ali! Ele não morre! Olha ninguém! A liquidação acabou! Ajustando preços! Tem brininho! Tem brininho! Tem brininho! Tem brininho! Filme! Time! É o cara correndo aqui, ó! Olha eles correndo aqui, ó! Tô marcando, ó! Dois, ó! Tudo cagado! Eles tão em choque! Vem, time! Puxa! 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 Estão tudo dentro da casa, cagado de medo! Chegando mais um, ó! Mais um lá no fundo! Coxa! 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 Tudo cagado! Ah, morreu, morreu, morreu! Peguei! Peguei! Peguei uns tamblents! Peguei uns tamblents! Tudo cheio de cocô! Puxa! Já morreu! Ah! Puxa! Peguei uma caixa de placa aqui pra gastar essa porra! Se foda! Cadê a caixa de placa, meu amor? Olha ela aqui rolando! Virada na peste! Valeu, valeu, valeu! Tiros, tiros, tiros! É o Zanfa, o Zanfa que atirou! Tô testando aqui! Tô testando aqui! Puxa! O menino aqui que tá revivendo! A caro corou aqui atrás! Coroa! 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 Pega o Coroeiro! Pega o Coroeiro! Olha ele aqui! Aqui em cima! Explodando a granada! Dentro de vocês aí! Tem que encurralar! Tem que encurralar! Tem que encurralar! Tomara! Tem que encurralar! Tem que encurralar! Tem que encurralar! Tem que encurralar! Pelo que eu tô aqui na loja do senhor saída! Ai, desculpa! Ele aí, ó! Morreu, 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 morreu! Eu tô perdido pra caralho aqui! Pra nem saber, eu reforci o que era tiro no cara! Tá dentro do teu colega, moleque! Que distraído! Bora! Bora! Bora na caçada! Bora! 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 Pro carro! O caro aí, ó! O cara aí, ó! O cara aqui em cima! O cara chegando aí, ó! Pega não? Eu não entendi não! Mirando no cara, eu não pegou! Tô revivendo, soltou nele mesmo que não tá ali gente Onde é que tá esse cara, hein, Johnny? Tá ali atrás Cara, esse snap eu acho que ela é muito lenta, véi Ela é A Katia é alguma coisa? É Katia É ela mesmo Os caras ali no pinga ali no pinga ali no pinga ali no pingo Pô, me diga a cor do pinga aí, João, pingou, pingou Amarelo, amarelo, pinga amarelo Dois, dois meliantes Morreu Aqui embaixo, aqui embaixo, Vitor 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 Tá pertinho, tá pertinho Não, mira no arco, mira no arco Mira no arco Vem, vem pra dentro da loja, dentro da loja, dentro da loja Aqui, só vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás Corre Tô tentando chegar aí O espadrão inteiro tá na zona segura. Todo seguro. Todo seguro pra caralho. Se precisar de placa, minha vez. Preciso. Preciso de placa? Preciso. Então seis. Indo pra lá. Indo ali. Nossa senhora tá jogando pra caralho aqui. Play e joga. Amassei o cara aqui. Não tem time. Amassei o meliante. Eu não tenho time nenhum. Eu matei o Zanfra. Ó o Zanfra. Do outro lado do carro. Sozinho. Ele vai correr pra você. Ele tá matando o time inter dos caras. O cara tá atrás do caminhão. Tá atrás do caminhão, todo cheio de cocô, Vitor. Todo cheio de cocô atrás do caminhão. Xuxei, xuxei. Me compra, Joel. Pelo amor deus, atrás. Me compra. Você tá morto? Me compra. Me compra? Como assim me compra, Zanfra? Caralho, Johnny. Que reviravolta um, véi. É isso aí. Comprei. Comprei. Eu quero saber se o meu scavenge vai... É, o scavenge tá capaz de enrolar. Passou uma cara ali. Pinga amarelo. 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 Tem outro cara lá, tem outro cara lá. Tem outro cara dentro da... O cara correu aí, Johnny. Não tá no não, dê só um... Não, consegui não, consegui não. Chega um monte de gente por trás aqui, viu, Vitor? Finalizado. Vitor, chega um monte de gente por trás aqui. Olha o cara aqui, Vitor, nessa casa rosa. Do lado do seu, na casa rosa. Meu Deus do céu, tá me ouvindo aqui, né? Tem dois ladrão dentro da casa rosa. Dentro da casa rosa, não é puteiro. Morreu. Perdi, 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 perdi. Gente, lá em cima eu derrubei um, derrubei um lá em cima. Dentro da casa rosa. Deixar uns tirinhos, deixar uns tirinhos. Vai morrer, porra, casa rosa. Tô eu. Caraca. Caraca. Caraca, Caraca. Caraca, Caraca. Caraca, Caraca. Vai na loja comprar o Joel, viado. Bora, 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 bora. Tem um cheiro de ladrão aqui, velho. Não, não tem problema não, compra o Joel. O quadrão tá na zona segura. Vai! O inimigo abatido. Olha ali, ó, do outro lado do rio. Costa, costa de gente, costa de gente. Tô contigo, velho. Eu vou rir lá, vou rir lá. Não entendi porque ele me levantou. Relaxa, relaxa, relaxa. Cadê, gente? Vambora no carro. Sobe todo mundo nesse carro. Vai fudido, vambora. Cuida, 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 cuida. Vambora. Tá ruim aqui, vambora. Eu saí daí, já. Vai, Zampaio, pilota, 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 pilota. Vambora. Pegou o cara. Vamo descer, né? Tá na hora, eu acho. É aqui, é aqui. A gente fica por aqui. O que é aqui? Olha lá, na nossa frente, 40 cara. Aqui, ó. Saúl, velho. Não tem um tiro pra trocar com... Gente, não tem habilidade pra 40 cara, não. É. Faltam 25. É o quê? Querem invadir a guia, né? Olha ele lá, eles abrindo lá, ó. Eles vindo pela saúbla. Aqui em cima. Afirmativo. Ó, abriu tudo lá na saúbla, ó. É um inimigo. Gás chegando. Nova zona segura. Dá um save aqui. Fuga, menino. 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 Tem, 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 tem. Aqui tem, tem, tem aonde, meu Deus? Não, 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 eu falei. Eita, aí, tá aí. Tem um cara descendo um... E onde? Água, água. Tá atravessando o mar. Vem uma fuga. Os caras chegando, os caras chegando, os caras chegando, os caras chegando. Ó, os caras chegando. Vou ter que ir, viu? Vou ter que ir, viu? Quero, 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 quero. Vou ter que ir, naquele cara ali, viu, Vito? Inimigo chegando lá, ó. Olha aqui, ó. Tô chegando embora aí. Moçada, quebrou o carro, Vitor! Quebrou o carro! Tem um cara aí novo, Johnny. Quebrou o carro! Quebrou o carro! Boa! Relaxa. Agora atiraram no filha da puta como eu tô atirando? Não. Agora atiraram no meu carro e fui! Eu tenho um jungles, eu tenho um jungles. Segura aí, segura aí. 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 Pega pizza, pega pizza, pega pizza, pega pizza. Caralho, a pizza nem usou, velho. Já usei pra chamar o Johnny, porra. Tem um jungles pra me reviver. É só apertar a X, só apertar a X. Tem um negócio... Cheio de cocô, velho. Cadê a pizza? Cadê a pizza, velho? Tem não, porra. Usa o tumblestão, velho. Tem não, viado. Usa! Deve tá na bolsa aí, ó. Usa, velho. Pega a máscara de gás, velho. Usa o tumblestão, velho. Pegar, pegar, pegar. Tem um coroio aí do lado direito aí, velho. Tem um coroio aí, o coroio aí. Ajuda, 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 ajuda. É só um tiro, Johnny. Eu errei todos os tiros, mas também... Cadê meus amigos, velho? Cadê o Johnny, velho? Tá brincando, né, Johnny? Tá brincando de casinha, velho? Não, tá brincando não. Tava salvelegando. Tava comendo cocô. O que que é? Eu vi merda pra caralho ali, velho. Ali eu pinei muito, com muitos pinos. Muita boneita. Por que que você tá com essa arma de chão horror ou assa aí? Eu não faço ideia. Ah, ah, ah. Gente, não. Eu disse a vocês, porque ele tava brincando. Ele tava brincando. Na arma, na casa ali, tinha o lute pra... Como é que você tava procurando arma se tinha lute? Eu tava... Eu tava... Eu sou lento pra catar uma arma. Meu, não. Você não é só pra isso, não. Você é lento pra raciocinar pra tudo. Ganada de gás. E passa pra ir. O gázefo. Olha o gázefo. Primeiro. Não, vai meter um sniper a 3 metros de distância. O Johnny tá levando a penta demais, né? O Johnny, taca sua granada de fumaça. Granada de fumaça, Johnny. Longe. Que isso? Calma. Sua munição. Taca a sua munição. Duas gás. Taca as duas gás e vai. Uma sobra. Uma salva. O cara na frente do Lowdott. Na frente do Lowdott. Na frente do Lowdott ele tá. Ele tá vindo pra você. Tem uns caras aí. Tem uns caras aí. Tem mina aí. Viu aí a mina. Que que é isso? Não sei não. Que que é isso? Não sei não. Não sei não. Ele tá brincando. Ele tá brincando. Ele tá brincando. Hoje ele tá assim. Tá diferente. E eu elogiei. Ele foi Johnny. O jogador. Papap. Pai bem. Pai. Ô Johnny. Se o problema for eu aqui. Você disse. Porque eu saio. Não tem problema não. O problema. O problema é ele. É ele. Essa lentidão. Tô procurando arma. Meu Deus. Uma casa cheia de arma. Arma dizendo. Me pegue. É isso aí. Foi isso aí. Foi isso que tu falou. Isso aí. Você tem que se explicar. Não pode ficar desse jeito. Eu procurei minha arma. Minha arma não tava no chão. Aí eu falei. É isso aí mesmo. Vou pegar a primeira. Na hora que eu peguei a primeira. Era a cara dali. A dos outros serve também. Não é só a cara do chão não. Só tinha arma merda. Tava pior do que essa daí. Eu imagino.